É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem, e somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Simone de Beauvoir. Epígrafe da tese da Sibélia de Cheron, no programa de pós-graduação em Ciência Política pela URTS, Gênero e Mercado de Trabalho, uma análise a partir do cenário da região metropolitana de Porto Alegre para a agenda pública brasileira. O tema de hoje no nosso Café com Zinha é sobre precarização do trabalho e os efeitos da pandemia sobre trabalhadoras e trabalhadores, com Sibélia Cheron. A Sibélia é professora universitária, pós-doc em Educação pela PUC, doutora em Ciência Política pela URTS, mestre em Ciências Sociais pela PUC, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URTS, pesquisadora associada ao Grupo de Estudos do Sul Global, pesquisadora associada ao Grupo de Estudos e Ações sobre Mulheres e Trabalho, pesquisadora associada ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero da URTS. Sibélia, muito bem-vinda, baita com rico, é uma honra você ter aceitado para a gente ter essa conversa hoje, indicação da Deise e do time do Zine. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o carinho da Deise por lembrar da professora lá dos centros de faculdade, e ao teu convite também. Eu queria lembrar a todo mundo que está nos assistindo, para não deixar de curtir na página Engenheiro Zine e também clicar em se inscrever no canal Engenheiro Zine do YouTube e também o sininho para poder receber as notificações dos novos conteúdos que a gente está publicando toda semana. As medidas econômicas necessárias para lidar com os efeitos da pandemia em qualquer país não são simples, quando nos deparamos com uma realidade em que metade dos trabalhadores se divide entre a informalidade e o desemprego. Seus efeitos certamente serão mais devastadores e, consequentemente, as medidas contra a pandemia serão mais difíceis. É assim que o Brasil está enfrentando o coronavírus, com mais de 50 milhões de pessoas que não estão protegidas por um contrato de trabalho. Portanto, para entender como os trabalhadores vão enfrentar a pandemia, e mais ainda, como estarão ao final dessa pandemia, é muito importante entender o que vinha sendo gestado em termos de precarização das condições de trabalho nos últimos anos. Por isso, Sibeli, para te encaminhar uma primeira pergunta, o que podemos entender por precarização do trabalho, como ele está estruturado atualmente no Brasil, e de que forma a pandemia impacta na realidade desses trabalhadores? Nossa, a gente já começa com uma pergunta forte, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo dar conta. Bom, é impossível falar em precarização do trabalho sem que a gente fale sobre precariedade, a ideia de precariedade. Eu tenho um receio muito grande quando a gente começa a falar em precarização do trabalho, que a gente pense que em algum momento o contexto de trabalho foi bom ou ótimo, enfim, e que esse contexto veio se precarizando e se deteriorando com o passar do tempo. Na verdade, a gente já vem de um contexto de inserção muito desigualitária no mercado de trabalho, para todos os trabalhadores. Isso desde que a gente começa a pensar em termos de sociedade capitalista. Se a gente for pensar, a sociedade que se organiza em torno da venda do trabalho e recebe sobrevivência, é uma sociedade que já se estabelece, que já se constitui de forma precária. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação nacional nos países para proteger a propriedade privada, para proteger os negócios, para proteger a iniciativa privada, a iniciativa econômica, a gente carece de uma igual proteção ao trabalho. A gente não tem uma proteção efetiva ao trabalho. E essa carência de proteção vai ser combatida com muita luta, com muito esforço. Isso especialmente ao longo do século XX, no contexto do pós-guerra, quando os direitos sociais vão sendo reivindicados e super conflitosamente conquistados. Mas o que a gente vê quando o modelo fordista, quando o modelo de acumulação fixa do capital começa a se desintegrar em função da internacionalização do capital, de um modelo de acumulação flexível, é a exigência de relações mais flexíveis. Então, o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo já vem acontecendo desde o século XX. É uma desestruturação de uma estrutura que já era precária, a desestabilização de uma estrutura que já era precária de proteção ao trabalhador e que é enfraquecida para que se favoreça o modelo de acumulação flexível de capital, para que se favoreça a iniciativa privada, especialmente a partir do consenso de Washington, que é o marco inaugural do que a gente chama de políticas neoliberais, da agenda neoliberal. Então, como é que a gente vê isso na prática? A gente vê isso nos discursos políticos, e aí eu lembro que ontem o ocupante do cargo de ministro da Economia disse que nós temos muitos direitos para poucas empresas. Então, a gente vê isso sendo gestado nos discursos políticos, e a gente vê isso em retirada de direitos dos trabalhadores. A gente vê isso com terceirização, a gente vê isso com a reforma trabalhista, que piorou muito as condições de trabalho, a gente vê isso sob a forma de contratações parciais, a gente vê isso com o que a gente chama de subproletarização do trabalho. A defasagem da renda dos trabalhadores, as exigências crescentes de qualificação frente a uma remuneração progressivamente caindo, aliás, regressivamente, melhor dizendo, e isso tudo vem se acumulando e nos pega num contexto de pandemia, de extremo desemprego, nos pega num contexto super perigoso até para o trabalhador. O meu receio é que esse contexto da pandemia, e, enfim, os problemas que a gente vê acontecendo em função dela na economia, acabem servindo como um fator de legitimação para maiores flexibilizações ainda das relações de trabalho, para se deteriorar ainda mais a parte da proteção que a gente tem ao trabalho. É, dá para ver isso, tu sabe, né, Sibeli, que eu sou servidor público do governo estadual, na Secretaria Estadual da Saúde, e entrei há cinco anos, e desde o primeiro ano, o salário parcelado, atrasado. E aí, vinha aquela questão, ah, era o governo anterior, aí vem um novo governo e com a promessa de que no final do primeiro ano vai colocar as contas em dia. Daí chega o final do primeiro ano, não coloca e justifica que era porque o governo anterior tinha entregue duas, três folhas, sendo que ele era parte da base do governo. E aí, aprova uma reforma administrativa do Estado, alinhada com essa precarização que já teve na reforma trabalhista, que nem a gente citou, agora para o servidor público aqui da rede pública, e com essa expectativa de que agora sim vai colocar as contas em dia. E aí, vem uma pandemia, e aí, onde é que fica esse argumento de que vai reformar e vai melhorar? E fica assim, né, e vai indo, vai indo, vai indo, e na verdade, implementa essa visão de mundo neoliberal. E são os governos que a gente tem vigentes aqui, considerando Porto Alegre a escala municipal, estadual e nacional, infelizmente. Mas, emendando com uma segunda pergunta, a gente vive atualmente esse contexto da uberização das relações de trabalho. E o modelo de trabalho, ele é vendido como atraente e ideal, porque se propaga a possibilidade de se tornar um empreendedor e o retorno imediato. Eu até tenho um exemplo, um artigo que eu li, de uma situação na Inglaterra, quando entra na questão de adoecimento de quem está trabalhando, que deixa de ter remuneração e talvez precisa de assistência médica. E aí, como ficam as pessoas que estão trabalhando na situação de uberização? E aí, é onde, na Inglaterra, eles estavam tentando responsabilizar quem era o empregador. Fazendo uma analogia com o princípio do polidor pagador, o empregador responsabilizado por aquela situação. Mas, talvez, a gente está muito distante de nós aqui no Brasil. Então, eu queria que tu comentasse com a gente sobre esse fenômeno e como, a longo prazo, ele é extremamente prejudicial ao trabalhador. Hoje, eu vi, em um desses portais de notícias, uma foto que foi muito marcante para mim. Ainda a estão vendo. Fale como fica a visão no olho da gente. que era um empregador de um desses aplicativos de comida numa moto, com uma mochila de comida nas costas e usa, eu não sei como é que chama exatamente, mas aqueles ferros de fratura exposta, sabe, na perna. Ele estava naquela armação de metal quando a gente tem uma perna, quando tem uma fratura exposta para ajudar a cicatrizar, enfim, no lugar certo. E isso me colocou pensando muito. O que é a ideia da uberização? Ela está muito próxima a uma outra ideia que eu considero bastante delicada da gente trabalhar, que é a ideia do empreendedorismo, como que se faz. Se fala muito no empreendedorismo, se propaga muito a ideia de que o empreendedor vai fazer com que o seu sucesso seja a consequência do seu esforço. Isso numa visão ultra-americocrática da coisa. O que a gente não enxerga, o que a gente não percebe, é que nós não temos uma estrutura que favoreça o empreendedorismo, em primeiro lugar. Então, pegando por esse princípio, a gente não tem uma estrutura que favorece o empreendedorismo. A maior parte das empresas, das micro e pequenas empresas, elas acabam fechando num curto espaço de tempo. Elas são empresas de tiro-pinto. Elas não conseguem avançar por muito tempo. E a gente sabe que as micro e pequenas empresas, as empresas de menor parte, são aquelas que concentram o maior número de vagas de emprego proporcionalmente. Então, a gente vê que a estrutura econômica já não é voltada para o empreendedor. Me preocupa ainda a ideia de que quem é o próprio patrão seja vendida como algo atraente. Isso a gente vê muito como a regulamentação do microempreendedor individual, do MEI. Na verdade, o que a gente está vendo são pessoas deixando de serem pessoas físicas, e aí, tendo o seu trabalho regulamentado e protegido, né? Dentro de uma relação de emprego, para se tornar um MEI, um microempreendedor individual, um CNPJ, prestador de serviços, mas totalmente alheio aos direitos trabalhistas. Esse é outro ponto que me preocupa muito. E me preocupa ainda mais quando isso é vendido da forma como é. Quando isso é apresentado para as pessoas como algo positivo. E nós vemos essa apresentação falastrosa em vários setores. Eu, como professora, vejo isso em sala de aula, né? A gente vê uma intervalorização da iniciativa como se isso fosse suficiente para resolver os problemas de uma estrutura econômica viciada de um público. toda uma organização em função do acúmulo e não da vida digna do trabalhador, né? Do acúmulo do empregador e não da vida digna do trabalhador. A gente está a anos ruas de distância do que aconteceu na França, por exemplo, em que algumas dessas plataformas de prestação de serviço, do que a gente chama de trabalhadores urbanizados, foram, de fato, responsabilizados. A gente não estima que isso possa acontecer aqui. A gente ainda está brigando aqui para convencer as pessoas de que a justiça trabalha importante. A gente ainda está brigando para convencer as pessoas de que perder direitos é ruim. E aí me preocupa muito. Eu fico muito agostrada com isso. A ideia que a gente vê, no fundo, ela está arraigada numa noção muito pobre, que é de que o trabalho dignifica o ser humano. Ou seja, em contrapartida, o que a gente está dizendo é que a vida que não é produtiva não é digna. A gente está dizendo que aquele que não trabalha não tem dignidade, porque só através do trabalho é que a dignidade é conquistada. Para, o trabalho serve para outras coisas. O trabalho serve para que você conquiste independência, autonomia, para que você se satisfaça, para que você tenha crescimento e desenvolvimento pessoal. É para isso que o trabalho serve. O trabalho não serve para dignificar o ser humano. O ser humano é digno desde o primeiro instante em que respira até o último suspiro. E ponto. E isso não depende de meritocracia. Isso é fato. A vida humana não pode ser condicionada à produção. E nós temos visto isso na raiz de todo esse estratagema, de toda essa estratégia neoliberal, que é dizer para as pessoas que elas só podem continuar vivos enquanto elas produzirem. Isso é o que o pensador camaroneso não tem bem, chama de necropolítico. Na verdade, a gente não está preocupado em como as pessoas vão sobreviver. A gente está dizendo que algumas pessoas, porque não são produtivas, estão um fargo pesado demais para as outras carregarem, então elas podem ser deixadas morrer. E esses trabalhadores nubelizados, eles estão, tem aqueles que podem ser deixados morrer. Tem essa matéria hoje no Universo Online, no portal do Universo Online, em que os trabalhadores foram ouvidos, alguns deles, em algumas manifestações, e eles estão dizendo olha, você me imagina a tortura que é você passar fome carregando comida nas costas. É isso que a gente está falando. A gente está dizendo que a pessoa só pode ser considerada digna enquanto ela produzir. Mas ela não produz para si, ela não consegue nem aproveitar aquilo que ela carrega. É cruel demais, é torpe demais. É uma necropolítica. Sabe que nesse conceito de necropolítica, eu lembrei de uma situação do começo da pandemia e eu estava analisando os dados do governo federal e eles tinham até aquele presente momento executado do orçamento 20 bilhões de reais para a área da saúde. E o governo implanta, nesse momento, 10 bilhões de reais para os planos privados. 50% do orçamento executado pelo governo federal para atender 15% da população que é atendida por planos privados. Enquanto 85% da população atendida com 20 bilhões de reais. Eu tenho lido alguns livros liberais que eu acho que é importante conhecer para poder desconstruir os discursos deles e eles têm taxativo nesses textos que como se o valor... Daí quando tu fala que um ser humano tem dignidade desde o momento que nasce até o último momento e eles têm taxativo no texto como que o ser humano que tivesse mais capital tivesse mais valor que o outro. E aí vem ao encontro do contexto que a gente está de algumas cidades brasileiras que já estão alcançando esse nível como começou lá por Manaus de colapso do sistema de saúde onde em última instância nas UTIs dos hospitais os médicos vão ter que estar tomando decisões com critérios sobre quem vive e quem morre. E aí será que entre critérios iguais e quando tiver alguém que está dentro desses 15% de plano privado e quem está nesses 85% quem que vai ser a decisão pela vida num contexto de um governo liberal? Mas eu queria puxar uma próxima pergunta e também encaixar com um conceito que tu traz na tua tese que é o de capital social e aí tu vem trabalhando com a questão de tema de reestruturação produtiva. Aí eu queria que tu pudesse nos trazer esse conceito do capital social e também falar sobre o que tu vem concernente a esse tema de reestruturação produtiva. A ideia do capital social é a ideia de que o trabalho ele não necessariamente precisa ser uma fórmula competitiva. É a ideia de se pensar em mecanismos de associativismo, colaboração, participação e de inserção social na esfera pública. E aí a gente pode chamar para conversa diversos autores, diversos pensadores. Eu particularmente gosto de alguns que eu vou deixar de ir aqui. eu gosto muito da Hannah Arendt. Ela diz o seguinte, o homo econômico, o ser humano que existe e que é valorizado em função da sua produção na atividade econômica, ele abre mão da participação política, da vida na esfera pública, que é uma vida que não pode estar condicionada à necessidade de sobrevivência. Ela tem que ser uma vida livre. quando a gente deixa de ser condicionado pela necessidade de sobrevivência, a gente passa automaticamente a viver uma vida livre. E é algo que a gente pode pensar muito no nosso contexto. Eu tenho certeza que tu, eu, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, já teve que engolir muito desafora no seu espaço de trabalho, no seu local de trabalho, porque simplesmente não podia ficar sem o seu trabalho. Então, a gente acaba acatando situações, a gente acaba acatando circunstâncias que nos ferem, que nos prejudicam, que a longo prazo nos adoecem, ou a curto prazo nos adoecem, que nos fazem mal, porque a gente imediatamente, a gente vê o imediatismo da necessidade da urgência da nossa sobrevivência. A ideia do capital social é a ideia de resgatar essa vida livre, essa participação política. Mas isso só pode ser construído quando a gente pensa que o modelo produtivo não é um modelo necessariamente competitivo. Ou seja, que a gente pode pensar em economia solidária, que a gente pode pensar em empreendimentos sociais, que a gente pode pensar em cooperativismo e que essas formas diferentes, eu não gosto muito do termo alternativas, porque parece que é uma coisa meio líquida, nada contra os ricos, mas enfim, quando a gente fala em alternativa, é alternativa ao modelo tradicional, ao modelo predatório da economia, e para alguns terem, outros têm que entender que aquilo que eu tenho é aquilo que tu não tens. Então, pensar nessa forma diferente, essa ideia de reestruturação, essa ideia de repensar o modelo, favorece a construção de capital social. E o que é esse capital social? é a capacidade que a sociedade vai adquirindo de se autogerir, de tomar as próprias decisões, de retomar os espaços públicos, os espaços de diálogo, os espaços de deliberação, os espaços de decisão, de ter voz ativa, de ser agente político, ator político, protagonista, e não um mero coadjuvante. impensável não pensar na portaria publicada no Diário Oficial da União e tira o poder da universidade de escolher via democrática os seus reitores. impensável não pensar nisso, aliás, perdão da má expressão aqui, mas nós estamos de um lado vendo as instituições sendo verticalizadas e de outro lado pensando em sendo desafiados pela necessidade de orientalizar a estrutura da sociedade. A pandemia veio para nos mostrar, quer dizer, ela veio para nos ferrar, mas a gente pode enxergá-la tentando nos mostrar que nós não podemos manter, que não é viável manter esse modelo verticalizado, nem economicamente, nem politicamente, nem em qualquer outra dimensão. Enquanto eu estava dando uma lida na tua tese, ainda não li toda ela, mas eu quero concluir a leitura, mas eu fiquei pensando o quanto tu discute sobre a importância do controle social e de tu ter participações nesses espaços, né? E aí a minha carreira, a minha área técnica, ela tem uma interface entre meio ambiente e saúde, principalmente as contaminações químicas no ambiente e os impactos que podem causar e quando a gente olha para a incidência das doenças crônicas, as não transmissíveis, elas têm tido um aumento e têm sido as maiores causas de mortes, de comorbidades, de internações nos hospitais e a gente investe em pesquisa do tratamento e gasta muito nisso e pouco se investe em encontrar as causas, né? E aí, nesse sentido, uma das primeiras medidas que o governo toma quando entra é retirar uma cadeira do Ministério da Saúde do Conselho Nacional de Meio Ambiente e essa área ela é extremamente importante para você fazer esse elo entre meio ambiente e saúde, né? Mas, enfim, desculpa te cortar o teu raciocínio no meio desse insight. Aliás, deixa eu pegar esse gancho aqui, porque o governo anterior na esfera federal, ele já vinha fazendo esse movimento, né? Já era um movimento que já estava sendo organizado. Então, a gente vê, por exemplo, que o governo Temer desmonta a Secretaria Nacional da Economia Solidária e eu acho esse exemplo bem interessante porque a gente tinha um especialista em economia solidária, tá? Anteriormente, à frente dessa pasta, tá? E essa pasta é completamente desmontada e no lugar desse especialista em economia solidária, vem um policial aposentado que nunca trabalhou com economia solidária, que não tem a menor ideia do que fez a economia solidária e se bobear é um dos que acreditam na terra plana. Isso parece ser uma tônica que a gente vem vendo lá. A desarticulação, o desmonte do serviço público tá muito, muito imbricado com o desmonte dos direitos sociais e a desproteção do trabalho e a precariedade extrema do trabalho é uma outra exploração do trabalhador. Tá muito intimamente conectado. Sibeli, nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente a partir do governo Michel Temer, que tu acabou de citar, a gente presenciou muitas reformas trabalhistas na CLT. Quais foram os pontos mais negativos nessas reformas que atingiram negativamente os trabalhadores brasileiros no que tange a flexibilização das normas de proteção ao trabalho? Bom, eu vou dar a minha opinião aqui, né? Eu acho que dois pontos a gente pode levantar, talvez não sejam os principais, mas são os que me parecem que são muito importantes. O primeiro é a ideia de prevalência do negociado sobre o legislado. De que os acordos entre o patrão e o empregado feitos diretamente, eles teriam um proibimento em relação às proteções ao trabalho que a lei possa estipular? Por que que eu acho que isso é muito problemático? Justamente pela falta de capital social que a gente vinha conversando antes, pela carência de capital social que a gente verifica. Qual é a condição de um empregado que trabalha com sobrevivência pede negociar com o patrão, de dizer para ele não, isso que está me propondo eu não quero fazer ou não, isso vai me prejudicar então eu não vou aceitar. Que condição existe nisso? Não tem condição, não tem a menor condição. É absurdo a gente pensar que isso possa ser de alguma forma benéfico para o trabalhador. E a segunda coisa que me chamou muita atenção e que eu considero extremamente problemática é que nas ações trabalhistas agora a gente tem a figura da sucumbência contra o trabalhador. Quer dizer, o trabalhador que reivindica essa direita e não tem procedência, não consegue em juízo que esse direito ele seja assegurado, ele além de tudo precisa pagar se ele não tiver gratuidade de justiça precisa pagar as custas judiciais e o advogado do empregador. Isso é um despropósito, você está esvaziando a justiça do trabalho e seria o último pilar de garantia e última análise dos direitos desse trabalhador. Ok, durante todo o tempo a minha relação de trabalho me explorou, me prejudicou, mas agora eu vou em busca dos meus direitos. não, eu não vou, eu vou pensar duas, três, dez vezes antes de ir em busca dos meus direitos porque se o juiz não topar eu estou ferrada, se o juiz não acatar o meu pedido, se o juiz entender que eu não consegui fazer prova suficiente eu estou ferrada. Então, isso me deixa bastante preocupada, acho que esses dois pontos são muito preocupantes. Para mim, são muito... A própria extinção do Ministério do Trabalho, na medida em que tu desconstitui o Ministério, coloca dentro do Ministério da Economia, tu já vê qual a linha que tu prioriza por aí, mas uma coisa que me deixa bastante preocupado, Sibeli, que eu conversei, gravei um café com Zine com a Gleide Sodré, ela é de São Paulo e ela trabalhou no Ministério do Trabalho e numa frente para combate ao trabalho escravo infantil, trabalho infantil e trabalho escravo, que a gente tem hoje no Brasil ainda. E com essa extinção do Ministério do Trabalho e, de forma geral, todos, dentro do Executivo do Governo Federal, essa parte de fiscalização, inclusive fiscais do trabalho, não tem mais aquela continuidade nas suas ações e o quanto ficam sujeitos a terem crianças fazendo trabalho escravo no Brasil, considerando todos esses desmontes que vêm sendo feitos em relação a esses direitos sociais. Deixa eu pegar o teu gancho aqui? Claro. Duas coisas que eu quero comentar. A primeira é a respeito da incidência de trabalho escravizado no país. é muito interessante a gente ver que houve uma proposta de alteração da lei para que fizesse o endurecimento da punição aplicada àqueles que exploram o trabalho escravizado. E isso foi totalmente desconstruído nesses dois últimos governos federais, Temer e Bolsonaro. a gente tinha previsão inclusive de que com a regulamentação dessa proposta de emenda que fala sobre trabalho escravizado, o setor agrícola, as propriedades agrícolas em que houvesse trabalho escravo poderiam ser desapropriadas e destinadas à reforma agrária. A gente sabe que são dois grandes braços do trabalho escravizado no Brasil, trabalho agrícola e o setor do mescuário. E aí eu vou pedir licença para contar muito rapidamente que a gente não tem ideia de quão perto da gente isso está. Isso está muito perto da gente. Eu estava dando uma aula numa instituição anterior que eu trabalhei e falando sobre trabalho escravizado e tal e no final dessa aula uma aluna me procurou e disse que queria conversar e me disse profe, olha o que que aconteceu. Eu tinha 16 anos e uma amiga da minha mãe que morava no Rio de Janeiro ela se comunicou com a minha mãe porque eu sei bordar e de fato a menina borda muito bem e essa amiga da mãe entrou em contato para perguntar se ela não gostaria de ir passar uma temporada no Rio de Janeiro com uma viagem paga para bordar para uma confecção que essa mulher estava atendendo. A menina chegou lá nossa maravilhada que a gente não ia querer uma viagem paga para o Rio de Janeiro e ela é de um poder econômico um pouco mais ilimitado. Ela chegou lá no Rio de Janeiro a mulher já apresentou para ela a dívida olha tu vai ter que me pagar a viagem. Ela dormia num galpão num colchonete minúsculo úmido o galpão era aberto no laterais então a noite tinha mosquito chuva vento morcego e ela não podia sair daquele galpão porque tinha cachorros de vigilância na propriedade era mais afastado na periferia do Rio de Janeiro se ela tentasse sair os cachorros avançados então ela ficou alguns meses nessa situação e ela ganhava a mulher contabilizava para ela 50 centavos a cada blusa que ela abordava e eram blusas de uma marca que hoje eu tenho a impressão de que cada blusa deve ser vendida por uns mil e poucos reais mais ou menos então a gente não tem noção do quão perto da gente isso está e a gente também não tem muita noção do quanto a gente normaliza as situações que são absurdas e que tem a ver com trabalho infantil e que tem a ver com trabalho escravo para ter uma ideia o caso desse menino Miguel que caiu lá em Recife da sacada do prédio onde a mãe estava trabalhando da casa da portoa me remete um pouco a isso porque eu fui trabalhar levada pela minha mãe porque minha mãe não tinha por que me deixar várias pessoas especialmente várias mulheres que eu conheço não conheci nenhum homem nessa situação ainda mas várias mulheres que eu conheço tiveram que levar seus filhos ao trabalho e isso no cotidiano das pessoas negras é praticamente natural é algo que é tão comum que é visto como normal e ainda que entende que os padrões estão fazendo um favor para o empregado para a empregada na maior parte dos casos permitindo que ela traga o seu filho ou a sua filha que muitas vezes especialmente quando se trata de menina é colocada para trabalhar junto que a mãe vai fazer a faxina a filha ajuda então a gente naturaliza isso e o mais perverso é a gente ouvir as pessoas que sofrem muito com esse tipo de realidade comprando o discurso de que bom mas é melhor a criança estar trabalhando do que estar no crime ou estar na droga não a criança não é para trabalhar a criança é para estudar a criança é para brincar a criança é para se desenvolver trabalho não é algo para criança é só uma realidade perversa demais e a gente vê ela super naturalizada enfim só queria pegar esse ganchinho e não deixar passar faz todo sentido até com as partes lá da tua tese que falam sobre o quanto essa questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho ela não é biológica mas ela tem raízes culturais e vão passando de geração em geração eu eu também me vejo ali na minha infância com a minha mãe que tinha o trabalho dela e aí meu pai faz ela sair do trabalho e ficar naquela condição de subordinação submissa né e e o quanto isso foi duro o impacto né e daí depois quando tu tu perde a fonte de renda tu fica completamente à mercê é um processo de subordinação e depois de ficar dez anos fora do mercado de trabalho o quanto é difícil de retornar né e voltar para essas atividades ainda por cima tendo que criar sozinho um filho mas eu também fiz um link com um café cozinha que a gente gravou com a Maureen Xavier sobre o suicídio ela também discutiu sobre a dissertação dela com esse tema na perspectiva do jornalismo que é um tema um tanto quanto tabu e que tem aquela não pode falar sobre isso né mas eu acho que tem que falar e numa perspectiva de saúde pública e aí lá quando tu menciona o setor agrícola e a gente está num estado em que a base da economia é a agricultura então talvez possam ter muitas dessas situações que tu relata a incidência de suicídio chega a ser 30% quando tu discrimina assim entre grupos o grupo que está na agricultura é 30% versus sei lá o restante do estado é 10 a incidência cada 100 mil e justamente nesse setor que tem essa vulnerabilidade ela descreve muito bem essa parte da vulnerabilidade que tem no setor do campo e muito próximo da gente como tu falou pensando por exemplo que Porto Alegre tem 30% do território de Porto Alegre é zona rural a gente tem exportação tem produção aqui no território da própria capital mas eu queria te questionar sobre o quanto o encolhimento do estado ele impacta diretamente no desmonte de políticas públicas vamos lá a gente estava falando até bem pouquinho atrás sobre a reestruturação produtiva então pensando nisso pensando nessa transição do modelo de acumulação fixa com o modelo de acumulação flexível de capital uma das reivindicações dos agentes do capital que vocês dizem é o encolhimento do estado e o que a gente quer dizer com o encolhimento do estado é a retirada do estado dos setores de regulação das atividades econômicas é a diminuição de direitos trabalhistas é a redução de cargas de tributo é a flexibilização de importações e exportações enfim de fronteira isso tem tudo a ver está super conectado com a ideia de encolhimento do estado é o estado sair dessas atividades econômicas e ele não participar mais do presente regulador o estado passa a ser visto como aquele que só precisa existir para garantir a segurança da propriedade né bom o que isso tem a ver com as políticas públicas as políticas públicas elas basicamente existem para implementar para trazer para a prática os direitos sociais o que eu quero falar com direitos sociais as políticas públicas elas existem para que você tenha a concretização do direito à saúde para que você tenha a concretização do direito ao trabalho digno para que você tenha a concretização do direito à educação enfim para que você veja isso acontecer de fato você tem programas de governo programas do estado que vão transformar esses direitos em algo concreto em algo material e a gente está retirando a atuação do estado de todas as atividades econômicas mesmo da parte mais básica que é a regulação tirar o estado como um jogador ativo né significa deixar de realizar políticas públicas você reduz carga tributária para atender uma demanda né do mercado e essa redução de carga tributária ela acaba prejudicando o que você vai ter de recursos para implementar a política pública e aí a gente pensa poxa nós temos uma previsão constitucional para tributação de grandes fortunas essa previsão constitucional nunca foi reglamentada nunca foi implementado qual é a nossa base tributária nossa base tributária maior tributação é em cima da renda proveniente do trabalho a renda proveniente do lucro a renda proveniente dos juros da exploração do capital ela é muito pequena uma parcela muito pequena para onde vai a maior parte do orçamento da União por exemplo nos exercícios da dívida pública para pagar juros aos bancos e a gente sabe disso então a gente vê que o Estado está cada vez com menor capacidade de concretização de políticas públicas porque ele está sendo drenado ele está sendo sugado privilegiando o grande capital o acúmulo do capital que é transnacional e esse acúmulo de capital ele funciona assim bom eu sou um multicapitalista eu vou implementar meus negócios no lugar em que eu tenho algo que aqui no Estado do Rio Grande do Sul a gente tem pra caramba mas é uma coisa meio nebulosa ninguém sabe ao certo na cidade de Porto Alegre também é uma coisa super nebulosa e ninguém sabe ao certo como funciona estão as chamadas reuniões fiscais o Estado deixa de cobrar dá incentivos em alguns tributos o Estado é entendendo um órgão público dá incentivo fiscal para que os empreendimentos se instale mas esses incentivos em algum momento eles se esgotam e aí quando não existe mais a vantagem o empresariado leva os seus negócios para onde ele veja vantagem de implementação olha só Sibeli nessa linha aí no Rio Grande do Sul por ano são 10 bilhões de reais em isenções fiscais dá pra pagar a folha né 5 folhas esse dinheiro 20% disso vai pra pecuária e na pecuária a gente tem principalmente produção de gado tem mais gado que gente aqui no Estado o gado ele gera resíduos ambientais as fezes do gado que tem estudos de veterinários que apontam que 100% deles tem protozoares na minha tese de doutorado eu estou avaliando as contaminações por protozoares em todos os sistemas de captação superficial do Rio Grande do Sul e são 202 pontos de captação desses 202 pontos 56 estão extremamente impactados com a concentração de Esquiri que acolha é altíssimo que é um indicador microbiológico que teve contato com fezes aí tu não sabe se veio do gado ou do próprio esgoto que é colocado bruto os dois podem ter os protozoares e aí esses 56 que tem que fazer análise de protozoares em 21 sistemas tu encontra o protozoário e desses 21 que tu encontra o protozoário a capacidade do processo de tratamento de água para remover esses protozoares é só um que atendeu na série histórica e os protozoares não são removidos pela desinfecção com o cloro então eu chego na conclusão de que 1 milhão e 600 mil pessoas no Rio Grande do Sul tiveram o risco da exposição de protozoares patogênicos e aí eu volto para esse link da isenção fiscal que é dada para o setor que produz esse risco e que não paga nada por esse dano do princípio do poluidor e pagador no meio ambiente que pode afetar a saúde da população e além disso como tu bem falou também fragiliza o setor público porque recursos humanos qualificados não vão querer ficar no estado nessa condição salário parcelado salário atrasado não cobertura da inflação que vai assim né tu vai tu vai literalmente tendo redução de salário na medida em que tu permanece no estado enfraquece então eu por exemplo entrei com sete engenheiros só eu fiquei e também já estou com o pé mais para fora do que para dentro mas aí desculpa que eu me empolgo com esse assunto das isenções fiscais e isso só para falar da realidade aqui do Rio Grande do Sul que é uma caixa preta as isenções fiscais e eu não entendo a lógica da da legislação fiscal que faz com que esses dados não possam ser colocados à luz da sociedade sendo que é uma renúncia fiscal e que gera consequências para a educação como o brilhante do artigo que tu escreveu que inclusive é o próximo ponto de pauta do título Exortação aos professores da peste precarização do trabalho docente na rede pública estadual do Rio Grande do Sul Brasil em meio à pandemia mundial de covid eu queria que tu falasse sobre essa problematização acerca do tema e quais foram os resultados alcançados então para começar esse título ele pode parecer meio esquisito mas o título foi um um flerte de uma obra pouco conhecida ainda do do Tamos que escreveu a peste mas ele o presidente mais ou menos de 41 ele tem escrito Exortação aos Médicos da Peste em que é bem curtinho está disponível online em vários sites ele dá alguns conselhos aos médicos combatentes da peste e dois desses conselhos eu achei que dialogavam muito com o momento que a gente está vivendo embora a gente saiba que o Camos tenha desenvolvido toda a obra a peste fazendo uma analogia à guerra mas pensando nisso de uma certa forma primeiro me chama muito a atenção a ideia de que ele diz em algum momento que vocês que combatem a peste vão sucumbir vão atingir o insuportável vocês vão ver o sofrimento a dor e vocês não vão mais aguentar isso dialoga muito na minha percepção com a situação dos professores do estado e aí eu te trago a vivência minha mãe é professora aposentada do estado do Rio de Janeiro desde 2015 com salário cancelado com salário atrasado sem reposição acumulando perdas e com uma perda de mais de 10% pela reforma da previdência e tendo que pagar agora alíquotas maiores ainda uma coisa que talvez as pessoas em geral não tenham a noção é que quando você é um aposentado do setor privado você não tem que pagar essa alíquota de contribuição para a previdência mas quando você é um servidor público mesmo que você já tenha se aposentado você continua contribuindo para a previdência então enfim todo esse contexto ele se torna absolutamente insuportável para os professores e a pandemia tornou assim insuportável se é que a gente pode pensar nisso ainda mais insuportável por quê? bom e já não havia poder aquisitivo para que os professores mantivessem o mínimo de dignidade e qualidade de vida se já não havia condições estruturais de trabalho porque a gente sabe que as escolas públicas estaduais elas fazem parte de um projeto de desmonte da educação como disse o Darcy Ribeiro a crise da educação nesse país não é problema é projeto então o Darcy Ribeiro nossa mas é né e não dá para dizer que ele está errado né então quando ele diz isso ele nos joga muito na cara é um projeto tem uma outra citação dele também que é muito atual para o governo Sartori que no contexto em que você estiver fechando escolas você vai estar construindo presídio total total e aí depois a gente pode até finalizar com a outra citação dele que é eu dei errado em tudo na vida mas não queria estar no lugar de quem me venceu de quem deu certo mas enfim pensando nesse insuportável eu imagino as escolas públicas estaduais elas estão nas comunidades mais vulneráveis né então o ensino vem sendo chucateado constantemente a qualidade do ensino eu já não tenho professores bem remunerados então você vê uma fuga né de capital humano para o setor privado porque o setor público acabou sendo um águas de precariedade de estrela daí vai deteriorando ainda mais o pouco que havia de condições de vida uma reforma administrativa isso foi aos pincas isso a gente pensar ainda que a greve dos professores foi desmontada mesmo os professores tendo reposto os dias parados né e que isso foi inclusive considerável legal tá que a gente tem uma decisão do Supremo Acorte brasileiro dizendo que ok tá bom chegou nas raias do insuportável com a covid esses professores que já não estavam tendo dinheiro para pagar suas contas eles precisam agora providenciar atividades remotas para os seus alunos com a covid esses professores agora vão ter que dar um jeito de fazer com que as suas aulas se transformem em almas EAD mas a metodologia EAD é diferente o trabalho EAD é diferente as condições de trabalho EAD são diferentes a gente sabe que só 29% dos lares gaúchos tem um microcomputador e aí 29% dos lares gaúchos tem um microcomputador e ainda assim desse percentual ainda cerca de metade desses computadores tem acesso à internet eu tenho alunos que estão tendo aula pelo EAD pelo celular que estão utilizando o celular e eu tenho plena convicção de que o aprendizado deles está sendo muito prejudicado por conta disso mas os professores são forçados a aderir a esse modelo remoto isso acumula uma precariedade sem falar que em muitos lugares você não tem o estado do Rio Grande do Sul pariu a toque de caixa o conselho de educação uma regulamentação para o EAD tem muitos estados que não têm essa regulamentação e continuam sem tela e mesmo que o conselho de educação tenha parido essa regulamentação para como deve funcionar a educação o ensino em distância não houve uma construção dialogada que levasse aos professores as representações sindicais à comunidade aos pais aos estudantes para saber como poderia fazer um ensino à distância que funcionasse poxa a gente está no meio de uma pandemia e aí eu começo a pensar que na verdade a peste que a gente vive assim como lá por Albert Camus não era exatamente a doença mas sim a guerra a peste que a gente vive ela é muito maior do que a nossa pandemia de covid a gente está vivendo uma precariedade ultra ultra extremada uma exploração do trabalho imensa que vai criando condições para que a necropolítica se fale para que a gente pense bom esses trabalhadores aqui não estão produzindo tomado a isso um discurso de perseguição à ciência um discurso de demonização da ciência de demonização do surdo e que os professores são vistos como os grandes vilões inclusive a gente tem nesse movimento escola sem partido um ícone dessa tiranização dos professores o movimento que apresenta os professores como os doutrinadores do comunismo é engraçado a gente parar e pensar que esse inimigo do comunismo sempre aparece quando um determinado segmento da sociedade quer reivindicar o seu país de volta estava no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lotado nos momentos em que ele estava tomando a decisão sobre esse pacote de reforma administrativa e um dos deputados que eu não vou nem citar o nome porque ele não merece que é um dos que levanta essa bandeira da escola sem partido dizendo que se quisesse contrapor com ele porque tinha acabado de cantar o hino do Rio Grande do Sul com todos e ele estava começando a falar e todos os servidores viraram de costa para ele e começaram a vaiar quando eles tinham aquelas falas voces esperando que o servidor era a causa do problema do Estado e ele depois das vaias ele retruca que os servidores que se elegessem e chegassem lá na tribuna para poder discutir com ele como se não tivesse legitimidade de questionar ele sem estar lá naquele espaço de poder me causa uma aversão assim essa é a antítese da forma como eu vejo o mundo e por isso que eu estou largando a minha carreira técnica como servidor público estatutário para estar colocando o meu currículo e a minha trajetória à disposição nesse processo eleitoral de 2020 e eu te entendo e admiro a sua coragem porque pensando por exemplo na situação dos professores tem um filósofo italiano Giorgio Gambem que é um dos dos marcos teóricos que eu tenho lido bastante ele numa última reflexão bem recente até acho que faz quatro ou cinco dias que ele publicou ele disse que os professores que aceitarem trabalhar nessas condições de ensino à distância precarizada eles na verdade estão concluindo ao sistema que os destrói então haveria uma responsabilidade pessoal aqui é um dever de resistir uma obrigação de resistir e aí eu me coloco um pouco na tua situação na situação desses professores estaduais que estão recebendo essas pancadas tão fortes você imagina o que que é estar numa sala de aula e tentar trazer alguns temas pra discussão e os alunos vociferarem contra você gravarem você o que a gente sabe que não é autorizado pela lei gravarem você ameaçarem expor você a gente vê os conflitos físicos chegando às vezes de fato aluno batendo um professor enfim e a gente vê isso acontecendo muito fomentado por esse discurso por esse discurso de que você servidor é o problema você intelectual é o problema você que estuda é o problema como se a gente não tivesse legitimidade mesmo pra contestar algumas coisas ou pra trazer algumas coisas a dar eu me coloco muito nesse lugar e eu me pergunto bom a gente vem tratando a gente como sociedade vem tratando tão mal os professores tão mal os servidores da saúde a gente vem tratando esses profissionais tão mal vem submetendo esses profissionais em condições tão horríveis que agora eu queria que eles façam uma resistência que eles heroicamente se coloquem na linha de frente pra dizer não e barrem todas essas reformas que prejudicam a sociedade como um todo cara a gente tá querendo isso mesmo? eu fico pensando também Sibeli que são 900 mil matrículas na rede pública estadual chega quase 10% da população e esse ataque ele não é só aos servidores públicos aos professores é um ataque ao nosso futuro como vai estar o Rio Grande do Sul daqui uma duas gerações fruto dessa desconstrução dos processos de ensino desqualificados atrás a gente já vê os resultados da educação do Rio Grande do Sul despencando e por essas políticas implantação divisão de mundo neoliberal de desmonte da coisa pública como tu bem mencionou eu também fiquei pensando num exemplo do extremo que aconteceu fazer um paralelo comigo esse mês eu estou de férias e eu simplesmente esqueci meus celulares eu sempre usava pelo aplicativo do Banho Sul no celular e não lembrei de fazer o tal do empréstimo para antecipar o atraso dos salários e aí fiquei com 10 dias da minha conta negativa no cheque especial que é um juros absurdo que vai vai remunerar o próprio estado que é um banco que é público de uma causa que é do estado que aquele que eles pagam dos juros que o Sartori implementou foi aprovado na Assembleia Legislativa dos juros é infinitamente menor aquilo que eles pagam em relação ao que eu tenho que pagar por esse descuido de não lembrar que o governo está de novo atrasando o salário e não antecipar via empréstimo e aí eu lembro de uma professora foi um caso extremo e poxa nós somos eu acho que 300 mil servidores entre ativos e inativos no Rio Grande do Sul nessa situação há cinco anos e entre eles 150 mil são professores e uma professora inclusive lá da terra do atual governador em Pelotas que se coloca fogo dentro de uma agência do Barri Sul pelo amor de Deus olha o extremo que estão chegando nos nossos professores eu fico pensando quantos alunos tiveram aula com essa professora e o impacto que gera na população e eu também não consigo entender Sibeli como com esses absurdos como que tu relata que eu não sabia de que os professores repuseram a carga horária da greve e mesmo assim foram descontados isso não sai na mídia eu não sei como esse governo está pegando fogo nos bastidores e só saem flores pela mídia é uma das áreas mais fortes do governo é a área de comunicação eles não deixam passar nada e é engraçado né porque a gente sabe que os organismos de mídia privada vamos chamar assim eles têm uma tabela né de publicidade enfim e essas verbas de publicidade sempre são negociadas qualquer anunciante de qualquer TV ou jornal ou rádio ele negocia o governo do estado do Rio Grande do Sul até onde eu consegui apurar é um dos raros casos em que a publicidade paga a tabela cheia né verba para publicidade tem não falta talvez por isso a gente tenha editoriais muito caprichados dos chamados comunicadores das empresas de comunicação majoritárias aqui do estado que levantam muito a bandeira do governo levantam indiscriminadamente e descaradamente sem nenhum todo inclusive em veículos nacionais né porque da própria convenção nacional do PSBB o Eduardo Leite já se coloca à disposição do partido para uma eventual candidatura em 2022 então quando tu olha grandes veículos principalmente lá de São Paulo também já com essa imagem positiva do governo que provocam essa sensação lá na população de olha está resolvendo a crise do Rio Grande do Sul e aqui nos bastidores o que está acontecendo uma empresa de fundo de quintal recebe 8 milhões de reais para poder fazer os exames de coronavírus enquanto o laboratório público do estado não recebe nada mas o que a gente ia esperar de um político sob em cujo mandato se fez a mostragem para exame de câncer né o que a gente podia esperar para mim não foi surpresa nenhuma quando saiu né enfim vazou que um um dos laboratórios para testagem de SARS-CoV-2 era uma uma pet shop ai Sibeli eu teria várias coisas para poder conversar sobre isso mas eu vou aguardar o tempo da imunidade parlamentar para poder estar ventilando diversas informações que poderia dar continuidade nessa parte mas para poder esse bate-papo que está incrível contigo eu queria te fazer uma última pergunta que é o trabalho ele é o mais antigo meio de subsistência humana e sempre foi considerado símbolo de honradez e dignidade para o homem pois era por meio desse instrumento que obtinha seu sustento e o de sua família é necessário discutirmos e termos consciência sobre a importância de se preservar e fazer valer as leis que resguardam direitos dos trabalhadores Sibeli como a valorização do trabalho dos trabalhadores da cidadania e de direitos sociais pode transformar a sociedade em que vivemos essa pergunta é muito bacana mas eu vou me permitir discordar de ti já de saída e deixa eu explicar o trabalho só muito recentemente na história da humanidade foi considerado um instrumento de honradez e de dignificação que eu já problematizei do ser humano isso começa a acontecer a partir do século 18 enfim dos anos 1700 e antes se a gente for pensar claro fazendo uma generalização mas enfim a gente pode dividir a história da humanidade nesse sentido pensando que a cidadania antes da organização capitalista da sociedade ela estava muito mais vinculada ao ócio e que aqueles que não dispunham de condições econômicas para não precisarem trabalhar ou seja os que poderiam se dedicar ao ócio eram os cidadãos eram aqueles que participavam das arenas públicas eram aqueles que tinham voz eram aqueles que tomavam decisões que faziam político em compensação aqueles que não podiam parar de produzir eram os que tinham que pegar o ócio e daí que vem negócio negação do ócio então esses eram considerados inferiores eles não tinham cidadania a cidadania como nós concebemos ela está muito vinculada à ideia de trabalho porque a gente consegue a cidadania como um conjunto de diversas dimensões de direitos direitos civis e políticos direitos sociais direitos difusos e das gerações futuras e o trabalho está muito vinculado à noção de direitos sociais de garantia de dignidade e de qualidade de vida mas essa valorização do trabalho ela é muito recente tanto que a própria palavra trabalho vem do latim tripalios tripalion era um instrumento de tortura então a gente já tem essa identificação do trabalho do sofrimento e ora vamos pensar não precisa ser nenhum da percepção aqui para se dar conta de que se a gente considera já na sua concepção que o trabalho na verdade é o que sobra para quem não deu certo é o que sobra para quem não tem capacidade de pensar enfim se a gente pensa dessa forma e a gente é condicionado a pensar dessa forma é óbvio que o trabalho é desvalorizado em relação às outras atividades sociais e é óbvio que o trabalho precisa de um reequilíbrio ele precisa da proteção do Estado ele precisa da regulamentação ele precisa da lei ele precisa de um contrato protegido para reequilibrar e isso já está na gênese da própria ideia de trabalho não fosse assim a gente não ficaria doido para poder dizer certo a gente não ficaria tão ansioso pelo final de semana o fato da gente se alvoroçar quando está chegando o final de semana é um elemento que testemunha que o trabalho para nós está identificado com o sofrimento e aí a gente começa a pensar e eu proponho essa problematização sim os iluministas pensadores iluministas e aí não estou relativizando a contribuição importante que eles trazem para a concepção de sujeito que o ser humano é e para a ideia de que o ser humano é um valor intrínseco é um valor em si mas ao mesmo tempo eles dizem algo bem interessante vou pegar o Volcker por exemplo ele diz assim nós não podemos pagar ao trabalhador mais do que o suficiente para que ele sobreviva no dia de hoje sob o risco dele não se submeter ao trabalho amanhã é aquilo você só pode trocar tempo de trabalho que na verdade é tempo de vida por sobrevivência se não o trabalhador considerado pré-concebido como vagabundo ele não vai voltar a trabalhar e no fundo essa é a ideia que se tem que as pessoas que só têm a sua força de trabalho elas são inferiores o que é o que é o mais crescente o que é uma absúrdura por que que proteger o trabalho é importante se o trabalho não for protegido sempre o trabalhador vai estar em questão de desvantagem sempre tanto é assim que bom se o empregador vamos pegar a noção de emprego se o empregador tem um resultado positivo ele recebe os proveitos desse resultado positivo se ele tem um revés isso é repassado para o trabalhador o trabalho é remunerado no salário e o salário é considerado o custo de produção se não houver uma intervenção que proteja os direitos do trabalhador a tendência para que se mantenha pelo menos se mantenha estável o ganho do capital o lucro é reduzir o custo e aonde você vai conseguir reduzir o custo onde não tem uma proteção onde não tem uma regulamentação então é por isso que a gente escuta que tem direito de mais e trabalho de menos não eles querem reduzir custo em cima dos direitos do trabalhador porque a competição nesse modelo de acumulação crescível ela é muito intensa e aí para que os preços sejam competitivos você precisa reduzir custo e vamos reduzir custo no ganho do trabalhador pensar numa sociedade diferente olha eu não tenho a receita da utopia mas eu acredito muito uma coisa que o Eduardo Galiano disse que se a utopia está lá no horizonte cada vez que eu venho para cima dela ela se afasta de mim é para isso que ela serve para me fazer continuar caminhando então pensar em um modelo diferente de organização da sociedade em que o trabalho não seja sobre bem em que a gente entenda que as pessoas têm dignidade e seu trabalho tem que ser valorizado tanto quanto a propriedade do outro e um modelo menos competitivo e mais colaborativo é essencial porque o trabalho da empregada doméstica vale menos do que o trabalho da professora universitária porque o trabalho do pedreiro vale menos do que o trabalho do médico experimenta ficar uma semana sem lixeiro você não fica não dá enfim todo o trabalho é importante mas nós estamos acostumados a desvalorizar alguns e a aceitar que esses alguns percam seus direitos enquanto a gente acha que está de uma certa forma resguardado bom não é por aí não é muito por aí e aí só para fechar a gente agradecendo muito muito por esse fato que por mim se estendia por mais um tempão eu acho que pensar num modelo menos competitivo menos predatório em que a gente reconheça que o trabalhador tem que ter direitos faz parte da gente entender e não dá para alimentar o crocodilo e aí eu estou chamando o crocodilo de esse sistema predatório que é uma fala do Churchill já que estão trazendo falas do Churchill ultimamente o pante do cargo de presidente da república está trazendo essas falas do Churchill ultimamente vamos trazer uma que é dele mesmo quem alimenta os crocodilos não faz na esperança de ser comido por último bom vamos parar de alimentar o crocodilo vamos tentar quem sabe derrotar o crocodilo e sobreviver e viver com dignidade é bem o filme do poço né essa tua citação eu fiquei pensando também enquanto tu falava sobre essa questão da relação de trabalho e do tempo do ócio e da importância pra poder pensar com a citação do iluminismo nossa foi um um rolê enorme por essa parede que tu comprou na Amazon né e eu lembrei do meu primeiro emprego assim que eu me formei em engenharia química foi numa multinacional brasileira e aí quando eu tava em São Paulo naquele salto assim de um quarto de 12 metros quadrados da casa estudante eu morei na Cefabio né pra de repente o mundo corporativo de São Paulo capital e era feio terminar o expediente às 18 horas todo mundo ficava se olhando podia assim eu não ter nada pra fazer e tipo assim mas tu fingia que tava lá concentrado porque tinha aquela questão cultural daquele modo operando workaholic e as pessoas completamente alienadas e não entendendo nada do que tava acontecendo fora daquela realidade daquele mundo de business e de negócios desse aprisionamento do pensar mas na verdade eu queria te fazer uma última provocação pegando um gancho assim da forma como tu finaliza a tua tese eu queria te questionar como tu te sente num contexto de um governo atual em que tem no seu discurso termos pra lidar com o sexo feminino como fraquejada sendo que tu faz um recorte da desigualdade de gênero e aí tu também finaliza a tua tese falando da necessidade de uma abrangente agenda de pesquisa política também num contexto em que tem um governo que tá desconstruindo a ideia da ciência da pesquisa desvalorizando e principalmente no campo das humanas e ainda tu fala sobre a necessidade de ampliação dos sentidos da democracia igualdade e justiça social com toda a carreira e trajetória e currículo que tu tem com tudo que tu leu e produziu como tu te sente no governo atual? Derrotado completamente derrotado parece que eles venceram no final e estão fechando pra nós que somos jovens e eu me sinto completamente derrotada porque infelizmente e aí isso já é uma nova manga mas infelizmente nós estamos numa onda neofascista se é que eu posso dizer isso de reacionarismo absurdo tomando conta do pensamento do pensamento coletivo do ideário coletivo da opinião pública e esse neofascismo ele rouba da gente a possibilidade de dialogar não se dialoga com o fascista quem teve a oportunidade de ler o livro da Marcia Tiburi sabe que não existe conversa com o fascista por um motivo muito simples pra que haja diálogo é preciso que haja pelo menos dois sujeitos eu reconheço em você um sujeito e você automaticamente reconhece em mim o sujeito então quando você pensa que o outro é menos que o outro porque ele é o que ele é porque ele pensa como ele pensa ele pode ser exterminado como foi a proposta né do Bolsonaro de metralhar esses esquerdopatas e tal como ele disse hoje pela manhã quem acredita na mídia tem que sofrer enfim quando você trata o outro como um ser inferior você está inviabilizando o diálogo você não pode então eu me sinto derrotada porque eu não consigo dialogar com as pessoas que ainda entendem que esse governo funciona e infelizmente a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul é um dos principais nichos de manutenção desse ideário que não é o fascismo então bom derrotada por derrotada eu vou continuar aqui até que a gente seja vizinho de cela no DOPS eu vou continuar aqui ou a gente pode tomar um chimarrão bem tranquilo em alguma fazenda do Uruguai que eles abrirem a fronteira né a gente foge é o jeito olha que eu já estou propondo isso para todo mundo há muito tempo vamos comprar uma coluna vão botar tudo dentro e vão embora para o Uruguai ninguém me leva a sério mas enfim me roubaram a possibilidade de dialogar eu vou falar dentro da coluna eu vou falar com quem eu puder eu vou falar sozinha mas não me tiraram a voz eu me sinto derrotada mas não muda bem impactante essa tua fala do adjetivo que tu usou da questão de derrotada mas eu acho que a gente pode retomar aquela situação de Darcy Ribeiro e é melhor estar do lado de cá mesmo perdendo mas talvez seja só passageiro né Sibeli a gente tem aí 2020 que talvez possam trazer ventos de esperança para o Brasil e eu acho que a gente não deve desistir de lutar eu acho que a gente já está mais do que 70% e esse percentual está aumentando eu acho que está vindo uma nova onda em contraponto a essa voz neoliberal que não sei como conquistou esses espaços de poder criminalizando a questão da política fazendo com que as pessoas perdessem o interesse por participar desses espaços democráticos ocupar dizimando esses espaços democráticos mas eu acho que a gente tem que lutar e conquistar esses espaços e para poder alcançar democracia igualdade e justiça social que é como tu finaliza a tua fé eu queria te agradecer muito por essa oportunidade de poder ter tomado esse café contigo hoje foi incrível para mim sim aprendi muito e a gente está junto obrigada eu super obrigada foi um papo delicioso eu espero que a gente possa repetir quando passar essa pandemia numa mesa de bar que sabe tomando uma cerveja com certeza do the 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 Legenda por Sônia Ruberti